Mas quero colocar os argumentos favoráveis ao adiamento das eleições para 15 de novembro. O primeiro argumento é porque precisamos de preservar a vida. Infelizmente, do jeito que vai a pandemia, julho e agosto, nós ainda teremos muitos casos desta pandemia. Bem porque o governo federal tratou e trata mal a questão. Se são 60 mil mortos, provavelmente, infelizmente, vão passar de 120 mil mortos. Nós teremos no Brasil perto de 5 milhões de pessoas infectadas. E, portanto, nós, do Congresso Nacional, com a responsabilidade que temos, não podemos simplesmente dizer que as eleições têm que transcorrer num clima normal. Porque a pandemia é de anormalidade, queira ou não o presidente da República. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. É coisa séria, como nós estamos vendo. Segundo, pela democracia. Porque nós não podemos também, de repente, achar que, como está no meio da pandemia, vem alguém com a ideia de prorrogar mandatos e alterar as eleições para 2022, ferindo de morte o processo democrático. Aí, sim, seria uma contradição enorme com a democracia brasileira. Aliás, alguns já não gostam muito delas, entre os quais o presidente da República. O terceiro motivo, presidente, é pelo povo. O povo brasileiro, hoje, está numa situação completamente difícil nessa pandemia e na crise da economia. Nós estamos tendo, hoje, uma greve dos trabalhadores do aplicativo. E tivemos a notícia que 50% do povo brasileiro já não tem emprego, não tem atividade nenhuma. Esse debate vai ter que ser feito. É preciso que nós levemos para os municípios também temas nacionais importantes para contrapor o que vem acontecendo. E, por fim, tomara que essas eleições se deem também, sem fake news. O Senado está discutindo isso e é muito importante. Tomara que seja uma eleição onde não valha falar que kits gays são coisas que existem e julgar isso por WhatsApps afora, através de tsunamis bolsonaristas, igual uma deputada fez comigo outro dia, que até ameaça de morte tive. Ou que outros deputados venham a dizer que Chico Buarques e Caetano se vendem a partidos políticos e depois têm que responder no STF. E seja também uma eleição sem fake news. Este tipo de questões nos leva, portanto, a sermos favoráveis a que haja este adiamento por um mês e meio que a gente faça uma eleição tranquila. A democracia é algo essencial para se defender as liberdades. É por isso que nós defendemos este adiamento. Muito obrigado.